Música Manaus, A1, a Secretaria de Estado de Saúde, Susan, oferecerá serviço de unidade de terapia intensiva, UTI, aérea nas três noites do 53º Festival Folclórico de Parintins 2018. A medida faz parte do Plano de Ações da Saúde na cidade de Parintins durante a festa e foi apresentada nesta quinta-feira, 21, durante reunião dos órgãos que integram o Plano Operacional de Segurança do Festival. O investimento total do governo do Amazonas em Parintins, este ano, será de aproximadamente 60 milhões de reais. A Secretaria de Atenção Especializada do Interior, CEA Interior, da Susan, Edilene Pereira, ressaltou que a estrutura da secretaria instalada na cidade contará com uma UTI no Hospital Jofre Coen, mas, na ocorrência de casos graves, que precisem ser transferidos para Manaus, o serviço de UTI aérea estará à disposição. A Susan vai instalar quatro postos de atendimentos na cidade de Parintins. Dois funcionarão no Bumbódromo, um no Hospital Jofre Coen e outro no Hospital Padre Colombo. Nestes pontos, a secretaria atuará com profissionais das áreas de cardiologia, cirurgia geral, enfermagem, neurologia, pediatria, anestesia, oftalmologia e infectologia. A estrutura de atendimento contará, ainda, com o reforço de três ambulâncias. Dois dos veículos atenderão às intercorrências no Bumbódromo. O terceiro ficará de prontidão no aeroporto do município, para atender aos serviços dos quatro postos de emergência, UTI e ambulâncias. A Susan enviará ao município, por meio da Central de Medicamentos, SEMA, 333 itens, entre materiais, medicamentos e equipamentos químicos cirúrgicos. Na área epidemiológica, o trabalho será desenvolvido com o reforço de seis técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS1, e mais quatro do Ministério da Saúde, que serão deslocados para o município. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, FMT e HVD, vai integrar as ações da Susan em Parintins, com quatro profissionais da Coordenação Estadual de DST, AIDS e Hepatite Virais. A Fundação Hospitalar de Hemoterapia e Hematologia do Amazonas, IMOAM, realiza em Parintins a campanha Capricho e doando para garantir.